Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje é nossa aula de Geografia. Vamos falar sobre as paisagens. Assista ao vídeo complementar e às explicações com bastante atenção. O que é paisagem? Por que a surpresa? Paisagem não é apenas o que é belo, como a montanha, praia, jardins, mas também o que não consideramos belo, como um lixão, uma paisagem seca, uma casa em demolição. Tudo aquilo que podemos perceber e nossa visão alcança é a paisagem. Em geral, paisagem é o conjunto daquilo que vemos, sentimos, ouvimos. É o resultado da percepção. Paisagem é tudo aquilo que os sentidos humanos podem perceber. Tato, olfato, Puxa vida! Comida na mesa! Visão e até a audição compõem a paisagem. Existem dois tipos de paisagem. A natural, que não foi modificada pelo homem, composta apenas por elementos naturais, como rios, montanhas, árvores e flores. E a humanizada, que já sofreu interferência humana, composta por objetos sociais, como construções, casas, fábricas, rodovias e cidades. Mas será mesmo que nos dias atuais ainda existe uma paisagem sem modificação humana? Paisagens do bairro podem nos indicar como vivem seus moradores ou como o bairro tem sido cuidado? Ao observarmos as paisagens, podemos obter diferentes informações sobre o lugar. Podemos identificar quais serviços públicos são prestados no bairro, por quais transformações passou ou vem passando, como vivem seus moradores. Ao observarmos as paisagens, podemos verificar, por exemplo, se existe ou não infraestrutura, como ruas asfaltadas, iluminação pública, abastecimento de água, coleta de resíduos sólidos, que é o lixo, e rede de esgotos. Vamos conferir a seguir, meus amores, alguns exemplos de informações que podemos obter observando as paisagens de um bairro. Prestem bastante atenção nas imagens e nas explicações apresentadas a seguir. Veja o bairro retratado na imagem. A paisagem retratada, observamos ruas sem pavimentação. Isso indica que os moradores não têm acesso a esse tipo de infraestrutura e que o deslocamento pode ser difícil para eles, principalmente nos dias de chuva muito intensas. Ao observar esse outro bairro, você pode perceber que ele contém infraestrutura, como, por exemplo, ruas limpas e ruas asfaltadas. Crianças, as paisagens revelam muitas informações sobre os lugares. Você observando a paisagem, você pode perceber. As paisagens também podem mostrar se os bairros são atendidos ou não por serviços públicos e como isso interfere na vida de seus moradores. Veja alguns exemplos a seguir e responda oralmente se os ambientes apresentados estão sendo atendidos pelos serviços públicos ou não. Veja a imagem apresentada. Mostra um bairro sem coleta de lixo. Responda oralmente se esse bairro está sendo atendido por serviços públicos. Nessa outra imagem, crianças, você pode perceber que as ruas estão bem iluminadas. Observe com atenção e responda oralmente se esse bairro está sendo atendido pelos serviços públicos e qual serviço público está sendo apresentado. Observe a paisagem apresentada e identifique o que ela revela sobre o bairro. A paisagem revela a ausência de um serviço público. Responda oralmente. Qual serviço público é esse? Pense e responda oralmente qual serviço público está sendo apresentado na imagem. Continue respondendo oralmente. Qual serviço público está sendo apresentado nessa imagem? E nessa outra, qual serviço público está sendo apresentado? Nas paisagens, também podemos observar elementos que vêm da natureza, que são os elementos naturais e os elementos construídos pelo homem. Bem, observando a paisagem apresentada, quais elementos naturais você pode observar? Responda oralmente. E nessa outra, quais elementos naturais vocês podem observar? Bons estudos e até a próxima aula. Fiquem com Deus! 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 O que é isso?